A habilitação de 18 leitos de UTI geral adulto tipo 2 no Hospital Municipal de Governador Valadares foi aprovada. A unidade que atende toda a macro região leste conta agora com 26 leitos. Está aqui na reportagem da competente Vivian Dias Balança. O Hospital Municipal de Governador Valadares que atende 51 cidades da macro região leste habilitou 18 novos leitos de UTI adulto. Agora a unidade hospitalar conta com 26 leitos. Com a nova realidade, mais pacientes serão atendidos. A secretária municipal de saúde, Caroline Sangali, explica que antes muitas pessoas ficavam na fila à espera de um leito. A gente sofria muito, né? Infelizmente era um vazio assistencial que a gente chama. A gente deixava de atender a população por falta desses leitos. Quantas pessoas ficaram ali na fila de espera por um leito de UTI? E agora a gente tem. Lógico que a gente ainda não supriu a necessidade, porque o vazio assistencial da região são mais de 90 leitos. Mas a gente conseguiu diminuir esse índice agora com mais novos 18 leitos. Para que a habilitação dos leitos fosse realizada, foi necessário seguir alguns critérios. Entre eles, o distanciamento entre os leitos e o local para repouso dos profissionais. Além de novos protocolos que precisaram ser implementados, a gente teve que seguir todo o regramento da RDC 50. O distanciamento entre os leitos de 2 metros, não ter leito nenhum encostado na parede, ter a visibilidade dos profissionais, o repouso dos profissionais, os pontos de hemodiálise. Tudo isso foi contemplado agora na nova UTI. A secretária municipal de saúde conta que tanto a ausência quanto a alta no preço de alguns medicamentos provoca desequilíbrio financeiro. Segundo ela, existem novos projetos para serem executados no município. A gente acabou de habilitar também os leitos de AVC, que é o acidente vascular cerebral. Mas tem sim, tem muito projeto bacana vindo por aí, muitas melhorias, tudo com muito planejamento e organização. Porque, infelizmente, a gente vive um momento de crise financeira. Devido à alta dos insumos, acaba que faz um desequilíbrio nas finanças. Mas vamos trabalhar para que a gente consiga implementar muitas melhorias.